Eu vou na luz e... Ui, coitado! Mete-se a rouba, eu dou 5x. Eu vou pôr os óculos aí, outros. Eu não quero os óculos! Ele me quer os óculos! Ticket! Ticket morto! Agora o Serbate a passar a salta, a salta! Excelente o alto, Serbate! Isto é esta pal! Tão viga, cara. A taba mãe, não é? Não é essa? Ah... Caramba! Caramba! Boa! Uuuu! Ok, com a pele, mano! Burta! Zipa! Burta! Puxa lá dentro! Puxa lá dentro! Ai, a boca dele! Oh! Tão, né? Acabou a smoke no rosto! T-B! Vai dentro! Abaixo! Hatshote! Hatshote! Morte! Evan! Evan e CT! Tá senti! Tá senti! Tá senti a esquerda! Vem galera! Tá senti a esquerda! Vou para o Evan! Vai! Ele sabe que está mais ou menos! Que bala do céu! Que bala do céu! Não é que ele tá! Oh! Não é que ele tá! Não é que ele tá! Só foi do palo! É... É palo! Tá, dois, tá, dois! Dois, 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 dois! Mais um, mais um, mais um! Eu não sei! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! 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 Ok! Ok! Ok!